Vamos lá DJ Gregory Isaacs Bota mais uma pedra que tá na cabeça da galera DJ Gregory Isaacs Oh, destaque do reggae no Maranhão O que está acontecendo hoje? Onde podemos encontrar amor? Oh, yeah, yeah DJ Gregory Isaacs Oh, 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 oh Garotinho show da cidade Show da cidade Now is the time for a change Let's rearrange To build a better land Back to make this right Oh, 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 oh DJ show em Pedras da Cidade Pedras da Cidade Vamos lá DJ Gregory Isaacs Gregory Isaacs Bota mais uma pedra que tá na cabeça da galera DJ Gregory Isaacs Oh, destaque do reggae no Maranhão Cause we can bear this every load In the ghetto Ain't no love Ain't no peace Ain't no harmony Oh, Lord Please have some mercy DJ Gregory Isaacs DJ Gregory Isaacs Oh, 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 oh Destaque do reggae no Maranhão Vamos lá DJ Gregory Isaacs Gregory Isaacs Bota mais uma pedra que tá na cabeça da galera Cabeça da galera Let's rearrange To build that better land It's time to make things right And realize that we all have brothers and sisters Oh, 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 oh Destaque do reggae no Maranhão In the ghetto In this world In the ghetto DJ Gregory Isaacs Oh, 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 oh DJ show em Pedras da Cidade In the ghetto Ain't no love Ain't no peace Ain't no harmony Vamos lá DJ Gregory Isaacs Gregory Isaacs Bota mais uma pedra que tá na cabeça da galera We gotta change the way right now Cause we can bear this every load In the ghetto Ain't no love Ain't no peace Ain't no harmony Oh, Lord Please have some Obrigado.